eu vou fazer o swat dessas três cores da base compacta né power stay eu só mostrei assim ó no vídeo 140 que né é só não sei assim a 140 que a 210 que ia 220m que tá mas eu vou mostrar agora no swat tá no braço para vocês verem a cor direitinho o swat da nova base compacta power stay que foi solicitado my friends todos os vídeos solicitados eu faço para vocês a primeira é 140 que a segunda é 210 que e a terceira é 220m que tá olha como que elas são bom my friends a primeira né 140 que é um pouquinho amarelada bem clarinha o amarelo mais claro assim não é muito bege é mais pro bege né a segunda a 210 que ela é um tom mais neutro eu amei a 210 que 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 se fundiu bem na minha pele e a última 220m que que ela é um pouquinho mais rosadinha olha vou chegar bem de pertinho 140 que 210 que e 220m que tá a do meio 210 que eu achei bem mais neutra a primeira ela é puxada para o bege amareladinho claro e a última puxada para o bege rosado olha 220m que então quem tem a pele assim de fundo né amarelado bem clarinho vai gostar da 140 que quem tem a pele um pouco mais neutra vai gostar da 210 que e quem tem uma pele um pouquinho mais rosadinha vai gostar da última 220m que tá esse é o swat das cores mais claras do começo né da base compacta power stay my friends se vocês quiserem depois eu faço esforço de trazer outras cores para vocês né porque aqui eu faço vídeo conforme solicitado beijos e até outro vídeo espero que tenham gostado tchau beijos